Fazinha aí, depois de um tempo, fazinha vira vovó. Pois é. Como é essa avó? É aquela avó que, ai, deixa comer chocolate, deixa comer tudo. Não, não é essa avó, porque antes dessa avó existe uma mãe e uma sogra que respeita os pais. Isso é legal. Então se eles dizem que não, é não. Não. Mas é de uma paixão que eu nunca pensei. É diferente o amor de vó? Nossa, é doido? É. Muito doido. A menina faz o que quer de mim. Suzane, eu sou tua. É mesmo. E ela é uma graça, ela é uma graça. A gente é meio grudada, né? Então é muito lindo, ela fica. Às vezes, quando eu não a vejo, na semana eu mando, ligo, né, por vídeo. Aí ela faz assim, vem vovó, vem indignada. Que bonitinha, que bonitinha. E o que ela faz que é muito parecida, assim, com você ou até mesmo com o seu filho? Ela tem algumas semelhanças, principalmente com a minha filha. E é interessante que, por causa da pandemia, e minha filha não mora comigo há muito tempo, ela vem visitar. Mas ela tem uns lances da observação muito parecidos com ela. Ela observa muito bem. Tem o jeito de dormir da minha filha. Jura? É muito engraçado isso. Acho que é uma coisa genética mesmo. E... De você ela não tem muito esse... Eu acho que o que ela tem, meu... Bom, fisicamente vocês sabem, né, gente, que nada. É tudo a família da Júlia, né? Ela é a carinha da mãe, né? Júlia é linda. Júlia é linda, é linda. E... Mas eu acho que ela tem os trejeitos muito da avó, sabe? A coisa da artista mesmo. Sim, sim. Falar, se expressar, ela se expressa. Eu sou toda mão, toda não sei o quê. Até a mãozinha dela fazendo assim, eu falo, ai meu Deus do céu, muito parecido. Sim, tipo, pegou uma câmera, ela já tá ali. Eu acho que sim. Ela já... Já tá ali, daquele jeitinho bonitinho. Beijo, sua linda. Beijo, sua linda.